Estão abertas até 20 de fevereiro as inscrições para o curso online do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. O curso tem 400 vagas e esta é a sexta turma que vai ter início das aulas previsto para o mês de março. O público-alvo da capacitação virtual é de agentes públicos que atuam no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, como funcionários de tribunais de contas, auditores, defensores públicos, além de servidores de instituições financeiras. Outras pessoas interessadas também podem participar. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Justiça. De Brasília, Daniela Almeida.